Música Recordar é viver em mais uma cobertura de ensaio técnico Patrocínio de Invasão Esportes Eu tô aqui em família né Mestre Juan, Valen, a família, gente é uma família linda Tudo bem mestre? Tô bem, e você como é que tá? Gente eu tô bem, eu tô maravilhada com essa beleza de família E você Valen? Eu tô bem também Mestre, o que o público aqui no AMB Hoje pode esperar na sua bateria? Galera, na moral, pode esperar muito samba Coisas simples E vamos que vamos, que o brinco da Marquesa não veio de bobeira E eu fiquei sabendo, um spoiler tá? Que a Valen é repique bossa? É bossa, é bossa, é bossa Na verdade, filho de peixe, peixinho é, então vamos que vamos E Valen, qual é a sensação? Conta pra gente É muito boa, é bem legal né, de tocar repique E eu gosto muito de tocar nessa bateria linda Ai gente, eu tô emocionada Mestre, em nome da Recordar é Bebeira A gente deseja um ótimo carnaval, um ótimo desfile pra você Vamos que vamos, muito obrigado Muito obrigado sempre, Lu, beijo Sabe que a gente é de graça Tá bom? Vamos que vamos Bora! Bora gente, Recordar é Bebeira Porque a melhor escola de sempre é a sua Dima! Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri